Oi, gente! Quem dormiu com o cabelo molhado e acordou assim, ó? Ai, gente, sou eu. Deixa eu atualizar vocês sobre... Nossa, peraí, deixa eu ver um negócio que tem embaçado. Deixa eu atualizar vocês sobre a pretinha. Ah, ontem eu fiz a minha unha porque eu queria a comprida pra fazer vídeo, e aí eu coloquei bem grande, ó. Gente, Chico tá brincando aqui atrás. Mas, ontem foi bem fácil de colocar o... Como que fala? O remedinho pra ela, foi bem fácil. Hoje já foi bem difícil. Eu tive que fazer... Tentar várias vezes pra ela comer, porque ela não tá querendo comer. Mas é normal, os primeiros dias, né, eles ficassem meio, né, não querer comer. Mas aí ela... Eu fui jogando petisquinho, daí eu fui e coloquei dentro, né, O comprimido, dei pra ela, ela comeu. Aí, só que assim, ela não tá querendo comer ração, ela não tá querendo comer. Mas ela tá bem quietinha, tá lá de baixo, de vez em quando eu vejo que ela sobe lá em cima do... Do... Do colchão. Mas ela tá bem quietinha. Os dois filhotinhos dela não chegam nem perto dela, gente. Não sei se eles tão estranhando a roupa que ela tá, mas eles não chegam nem perto, tadinho. Não tão entendendo nada. E aí, eu coloquei lá, né, bem. E assim, tenso, né, gente, porque eu queria que ela estivesse comendo, bebendo água, tudo, né. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um sachê, eu vou colocar lá pra ela, pra ver se ela come. Só que o difícil é por causa dos filhotes, que os filhotes querem comer também, entendeu? Então, acaba que eu tenho que ficar colocando pros filhotes e pra mãe, porque senão eles comem. Mas eu vou fazer isso agora, eu vou tentar colocar lá de baixo da onde ela tá, pra ela comer. Tico tá todo, todo bagunceiro, né, Tico? Ele carrega as coisas, ele pegou essa meia aqui, ó, e saiu correndo, que veio, ó, Tico! Ele vem correndo, vou pegar a meia. Vou colocar aqui. Mas assim, aparentemente, eu olho pra ela assim, ela tá bem. Ela só tá muito quieta. Ó o Tico. Ô, Tico! Pega a meia, pega! Ele adora brincar com meia, sai rastando a meia pra lá. Ó. Esse é outro que vai ser castrado daqui a pouco. Tá comprido ele, minha filha, cresceu rápido. Né, Tico? Ele tava aqui mordando meu cabelo agorinha. Né, mamãezinha? Coisa linda! Ai, gente, deixa eu ir lá colocar uma papinha pra ver se ela come com bastante água, pra ver se ela come e toma água, né? Gente, esses dias eu comprei uma capinha pela internet, pro meu celular, né? E olha só como que chegou, gente. Fala sério, né? Olha isso, amassado bem aqui, ó. Vou colocar no meu celular pra ver como que vai ser. Gente, agora é o momento carinho, que eu venho aqui à noite fazer carinho nele. Se fica aqui, ó. O mais que gosta de carinho é esse daqui. E essa daqui. Né, minha princesa? Aquele ali, ele vem quando quer. Aquela cê, vergonhinha. Vem aqui. Ela é mais arisca. A pretinha, eu vim tratar deles agora. Ela saiu do lugar, mas não quer sair debaixo da cama, não. Mas eu cheguei pertinho dela lá. Amanhã eu acho que ela sai já. Ela ainda tá ressabiada, porque eu prendi ela dentro da caixa e levei ela pro veterinário. Ela ficou zangada comigo. Mas é pro bem dela. E aí, esse daqui, ele vai embora amanhã. Eu estou com o meu coração partindo. Porque, gente, ele desde pequenininha assim comigo. Agora, essa daqui é uma princesinha gostosa. Ela também me acervergonhinha. Ó, ó. O que foi? O que foi? Deita aqui, deita. Deita, deita. Deita. Ah, você vai usar a caixinha de areia? Então tá bom. Ó, olha aqui como que é de engolho. Ele é o meu sachezinho. E ele vai ser feliz no larzinho dele, vai. Que vai ser uma pessoa bem legal que vai pegar ele. Né? Deixa eu continuar agora aqui. A minha sessão de carinho com meus gatos. Temporário. Ó, ele gosta que pega aqui nesse rabão dele. Nesse rabão. Olha só que rabão, meu Deus do céu. Olha que rabão. Olha que rabão. Ele adora que faz isso. Eu não sei. Tô desconfiado que é ele, tá? Eu tô desconfiado que é um ele. Que é um machinho também. Eu acho que não é uma fêmea. Não sei, gente. Só porque ela é muito peluda. Então não dá pra saber certinho. Olha isso. Olha o rabo. Ai, que menininha mais linda. Era a mais arisca, gente. Olha isso. Eu acho que eu tô na profissão errada. Porque eu tenho que fazer uma faculdade pra cuidar de gatinho. Porque é o menino do céu. Esse menino é lindo. Olha aqui, olha aqui. Vamos brincar? Vamos brincar de pega, pega. Pega, pega, pega. Aquele ali, ó. Tava empachada de tanto comer. Eu tive que dar... Como que fala aquele negócio pra gases? Esqueci, mas vocês sabem. Tive que dar umas gotinhas pra ela agora mesmo. Ela foi usar a caixinha de areia. Mas porque eu dei o remédio pra ela. Porque ela começa a comer e não para mais. Parece que nunca viu ração na vida dela. Aí eu procuro dar mais ração molhadinha pra ela do que ração seca. Por conta do intestino dela que ainda tá tipo... Como que fala? Adaptando, né? Porque ela morava no mato. E aí veio pra cá. Então tem que ser tão uma adaptação. Né? Parece uma jabuticaba essa menina. Coisa mais linda. E eu fui lá e peguei ela pra cuidar dela. Antes que o cachorro judia dela. Né? Né, meu menininho lindo. Minha menina. Eu não sei que gato que é. Se é uma fêmea, se é um macho. Mas eu só sei que é uma coisa mais lindinha. Vamos brincar. Estão brincando. Pega, pega. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Tô aqui. Acabei de lavar meu cabelo. Vou passar um creme de pentear. Acabei de tomar banho, na verdade. Não só lavar o cabelo. É... Passar aqui um creme de pentear. Tá muito embaraçada. Ô, Daniel. Cuidado aqui, cara. Ele tá cansado de brincar, Daniel. Deixei ele quietinho. O Tico. O Daniel tá brincando com o Tico. Ele tá cansado, tadinho. E ontem eu comprei coleirinha pra ele. Ele não quer ficar de coleira. Depois eu vou tentar colocar. Mas eu tenho que colocar e ficar observando. Porque às vezes ele puxa. Ah, a Malu também, né? Nunca quis ficar de coleira. Você não anda que nenhuma das maçãs gatas quis. Tem que acostumar. Ah, acostumar. Eu sei. Eu sei, mas... Porque ontem eu saí, né? Daí eu fiquei com medo dele ficar com o pescocinho. Ai, gente. Hoje eu já fui lá cuidar da pretinha. Ela tá bem, graças a Deus. É... Eu tava bem preocupada no começo, né? Porque eu não ia conseguir limpar o machucadinho dela. Mas eu conversei com uma outra mulher. Que ela cuida de bastante gato. Quando tu fica castrada. Ela falou assim que não tinha nenhum problema, não. A única coisa que tinha que estar era protegido, né? Então eu falei assim. Não, tá protegido. Porque ela tá de roupinha, né? Aí ela falou. Ah, então tá tranquilo. Graças a Deus. Porque eu tava muito preocupada. Porque, gente. A veterinária, ela falou assim. Ai, se você não conseguir cuidar, vai ter que internar. Internar, gente. Então, assim, não dá. E aí eu falei. Não, eu vou cuidar dela. É... Chico. Deixa eu ir fazendo a minha maquiagem. É... Aí eu... Conversei com a mulher lá. Ela falou. Não, Miriam. Você dá conta sim. Aí eu fui colocando ração pra ela. Tudinho. Ela não tava comendo ração. Aí eu fui e comprei outra. Aí ela começou a comer. Graças a Deus. Que é de gata castrada agora, né? Aí eu coloquei. Ela tá comendo. Remédio também. Tô conseguindo dar. Eu coloco no sachê. No meio do sachê. Ela come. Que é uma beleza. Então, assim, hoje já acabou um. Um remédio. E agora só metade de um por dez dias. Até dez dias. Então, assim, tem cinco dias, né? E aí ela já... Já tá melhor. Eu vejo que ela tá bem ativa. Tipo assim, ativa assim. Acordada. Só não brinca, né? Porque ela sempre foi quietinha. Ela sempre foi quietinha. Oi, Tico. Oi, meu Tico. Ó, a gargantinha dele. Olha como que o Tico tá comprido. Ai, tá comprido. Mamãe, tá comprido. Olha que compridão. Tá compridinho, meu gatito. Tô, pô. Deixei ele. Engajantinha dele. Tadinho. E aí, ela sempre foi quieta, né? Sempre ficou quietinha. Nunca foi uma gata de ficar brincando, correndo. Agora os filhotes. Tão lá, meu filho, brincando, correndo pra tudo quanto é lado. São brincadeiras que nem o Tico. São bastante. É porque são filhotes, né? Ela já é mais velha, tudo. Mas deu bom, graças a Deus. Eles são filhotes que nem o Tico. E ela é a mais velha que nem a Meg. E aí, gente, vou fazer uma maquiagem bem tranquilizinha. Vou fazer só uma pele só. Bem de boa. Porque a gente vai sair. Não sei pra onde que a gente vai, mas a gente vai. O papai sabe. O papai sabe. Mas eu não sei ainda. A gente vai almoçar. Gente, ó. Bem basiquinha. Só passei um batom. E eu usei essa cor aqui, ó. Xing. Vou saber falar, não. Daniel sabe inglês. Fala aí. Onde que tá o nome? Aê, pequenininha atrás. Fundo. Qual que você queria ler? Fala. Esse nome aqui que tá aqui, ó. Com H? Uhum. Hi-K. Hi-K? Nossa, eu falei totalmente. Hi-K? Hi-K. Hi. Hi-K. Eu falei só Hi-K, certo. É isso daqui, tá? Lindo, maravilhoso. E tô pronta. Depois eu vou só arrumar aquele... Fazer aquele penteado assim, ó. Colocar pra trás e tá pronto. Eu vou laver meus gatinhos. Eu vou lavar meu... Eu vou... Ah. Eu vou de óculos de sol. Hi-K. 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 E aí, a lanche fica solo escondido, né? Muito bonito. Você acha que eu vou mostrar a você? Tem que esconder, ué. Então, tá aí. Eu vou me mostrar. E eu vou me mostrar. Ai, ai, ai. Eu... 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 Já chegamos aqui. Tá lotado. Eu só sei que eu quero batalha física. Oi. Pra gravar? Olha onde vamos almoçar com essa vista, ó. Ai, isso não é que vai. Nossa. Segura direita. Ai, Daniel. Tô segurando. Vai cair aonde? Desse cair todos os dovos. Quero o do iPhone também. Eu avisei a vocês que quando vocês pudessem com balanço, não sairia. Ó, o restaurante fica lá em cima. Ai, a gente desce aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu balancei. Agora tô com o laberidito. Olha, olha isso, cara. Olha, ó. Ei, espera, Daniel. Espera. Daniel. Que é bom pra pegar caranguejo. Daniel, não pula, porque balança. Balança, balança, balança. Olha o céu. Olha o céu, que bonito. Ai, meu Deus. Eu sei como isso flutua. Tem um monte de barril aí embaixo. Tambor, é. Tambor de plástico. É? Tem? Eu não vi. Tem a ver. Sério? Tem um monte de barril. Tem um monte de barril. Tem um monte de barril. Olha como já está bem, graças a Deus. Tá andando pra tudo quanto ao lado, comendo. E você também, né? Graças a Deus. Tá tomando remedinho agora, com comidinho. Tá bem, graças a Deus. Olha aqui a nossa operada. Graças a Deus, está bem. Saiu da toca. Eu sabia que ela ia sair da toca, né? Petita. Ah, minha Petita. Você tá bem agora, né? Tá com os filhotinhos. O filhotinho não tava reconhecendo ela por causa da roupinha. Ainda continua braba. Conté com os filhotinhos. Gente, vocês viram como que a pretinha tá boa. Só que ela bate nos filhotes dela. Quando os filhotes dela chegam perto, ela dá uma tapada, sabe? Tipo, não sei porquê. Mas eu acho que antes disso, ela já estava fazendo isso, assim. Tipo, eles queriam brincar, alguma coisa assim. Ela é mais ranzinza, sabe? Mais velha, tudo, né? Mas graças a Deus, ela tá bem. Tomando um cafezinho. E agora, eu fiz essa parte 1, né? Que é cuidar dela. Dar o remédio. Limpeza do machucado. No, do corte, né? Da cesárea. Já ia fazer cesárea. A limpeza do ferimento. Não é ferimento, gente. Meu Deus. O corte ali que foi feito a castração. Sem chance de limpar. Sem chance de passar medicamento. Porque vocês viram como que ela tá. Mas eu conversei com uma mulher. Ela falou assim pra veter... Ela não é veterinária, mas ela cuida de um monte de gatos. Ela não é daqui, ela é de Rio Verde. E eu tenho contato com ela. Eu converso muito com ela. E ela falou assim que sem problema. Não vai acontecer nada. Tá protegido. Vai ficar de boa. Então assim, ela tá fazendo xixi. Tá fazendo cocô. Tá comendo. Tá ótima. E tá tomando medicamento. É o que mais importa, né? Hoje ela terminou de tomar um. Que era cinco dias. E agora falta mais cinco dias. Que o outro é a dez dias. Metade de um comprimido por dez dias. E assim... Graças a Deus ela tá bem, né? Cês viram como que ela tá bem, graças a Deus. Hoje que ela saiu da... Ontem ela já tinha saído, né? Que eu até mostrei. Eu não lembro se eu mostrei. Mas ela não chegou muito perto de mim. Ficou ali em cima. E hoje ela já veio quando eu fui colocar ração. Igual antes dela tá castrada. Aí depois que dá os dez dias. Eu tenho que levar ela pra tirar os pontos. Que vai ser uma parte bem complicadinha também de pegá-la de novo, né? Que agora ela tá arisca comigo. Porque eu peguei ela, né? Mas enfim. Agora eu já cuidei dos gatinhos do quarto. Depois eu vou ter que ir lá fazer a limpeza do quarto. Tirar os, né? Limpar. Passar o mope. E agora eu vou lá cuidar da florzinha. Que a única gatinha que tá lá no mato é a florzinha. E eu descobri que a danada tá com quatro filhotes, gente. Você tem noção? Quatro filhotinhos. Vou ver se tem uma foto. Vou colocar aqui que a menina me mandou. Ela me pediu ajuda. Só que eu falei pra ela assim. Olha, eu não posso pegar os filhotes e trazer pra minha casa. Eu vou te ajudar a conseguir lar pra eles. Mas não vou poder pegar e trazer pra minha casa. Lá eles estão soltos no quintal, correndo, brincando. E a mãe tá indo lá, sabe? Então assim, eles estão bem. Só que tá na casa dela, né? São quatro. E aí ela pediu ajuda pra mim. Ver se eu consigo ir lá pegar dois. Que dois já foi adotado. E aí tem os outros dois que eu vou tentar ajudar ela a adotar. Então assim, eu tô com os três aí, né? Tô sem condições de pegar mais. Mas assim, não vou deixar de ajudar, né? Com certeza eu vou ajudar, sim. E... Ai, gente. Olha, tanta coisa. Tanta coisa. O padrinho do meu filho também resgatou uma gata com três filhotes. A coisa mais linda. E aí ele pediu ajuda pra mim. Eu falei, olha, não tem condições de levar lá pra casa. Porque não tem lugar pra pôr. Aí eu falei pra ele assim, leva lá naquela casa onde a gente tinha os gatinhos. Bem no comecinho. Deixa ela lá que a gente vai cuidando de lá. Aí eu levei ração pra ele, tudinho. Ele também tá colocando. Ou seja, ele também tá cuidando de gato. E aí hoje eu vi uma notícia que ele... Essa gatinha. A minha amiga que é lá do Rio Verde. A filha do padrinho do meu filho. Pediu pra ela ajudar. Ela vai ajudar. Então ela vai levar esses filhotes e a mãe pra lá. Aí a mãe ela vai castrar. E os filhotes ela vai conseguir lar. Ai gente. É umas coisas assim que acontecem na vida da gente. Assim, tudo se encaixa, né? Então é isso, gente. Deixa eu ir fazer as minhas coisas. Que eu tenho que... Colocar a comidinha lá pra florzinha. Que a única que ficou lá agora é a florzinha. E eu queria muito pegar agora ela pra castrar também. Porque seria muito bom. Mas eu não vou poder fazer isso agora. Porque eu vou ter que levar a Malu. Pra fazer uma ultrassom e um exame de sangue. Pra ver o que essa gata tem. Porque ela tá fazendo muito xixi, gente. Muito xixi. Todo quanto é lugar que ela acha que ela tá fazendo xixi. Ela tá aqui fora agora que eu coloquei ali. E ontem a gente colocou cerca aqui. Deixa eu te mostrar. Ó, a gente colocou cerquinha. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas a gente colocou tela aqui, ó. Tá vendo? Na... Aqui, ó. Aí a gente colocou. De todinho. Até lá no fundo. Colocou todinho. Depois eu mostro melhor pra vocês. E aí a gente colocou. E aí a gente colocou.